Música Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje rapaziada, como de costume todas as quinta-feira Atualização semanal, novidades da semana no MyClub Primeiramente eu vou estar pedindo para todos vocês deixarem aquele like maroto Para estar ajudando na divulgação do vídeo e na divulgação do canal Se você é novo no canal, gostou do conteúdo e vai acompanhar Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos estar mostrando aqui rapaziada, todas as novidades aí Aqui, primeiramente aqui, avaliação de condição da atualização ao vivo aí Jogadores em boa forma Mano, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar Os três está A, mano Aí ali tem o Sala A O Raza Monstro B Drisman B Cavani A Sérgio Ramos A Modric B Agueiro B Beijão B Vidal A David Silva A Mezema A Alisson B Thiago Silva B Godin B Firmino A Esses daí são os jogadores que estão em boa forma aí Agora vamos ver Tem muito mais, né mano? Mas a gente não vai ver tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo Aí aí, Soares D Cane D Piquei D Test Tag E Tem um igual aí É Diego Costa D Casemiro D Amsic ali tem D Rakitic E Sérgio D Coimatic D Álvaro Morata D E assim vai, mano Aí são alguns jogadores também que estão em forma ruim aí, né? Vamos lá Vamos ver aí também os jogadores em destaque Esses daí são os jogadores em destaque aí, ó Cavani Mertens Sainey Amsic ali Olha o Koulibaly, mano Koulibaly tá em Destaque aí, ó Tem o Alan José Carlejão Tem o Milik Bernardo Silva Tem as Tem o Zielski O Elxaray O Rame Kavilan Van Derben Cumis Mano, é cada nome aqui que vai te ferrar, mano Kaziri Deljão ali Tem o Lexic E o Kelly Mano Daí o que me interessa mesmo Na moral, vou ser sincero, velho É o Koulibaly, mano Koulibaly que me interessa aí, velho Porque O Mertens Eu já peguei, né, velho Já peguei aí Kavan Eu não quero Pode ser ali também Ali o Amsic O que me interessa mesmo Daí aí mesmo É o Koulibaly, mano Koulibaly, monstro Bom jogador Aí ganhamos aí Fizemos o login Ganhamos ali Recuperação 12 vezes aí É, ficamos ali É em 7,1 A gente não jogou muito não Nessa semana não Fizemos ali em 7,1 Aí Obrigado por jogar o PES 2019 Vai comemorar Aí é o login, né, mano Que a gente já viu aí na semana passada Mas aqui a gente confirma Ó A 14, né Preparador especial Aí ali 15 Treino tático E termina Aí Caixa de entrada Vamos ver o que a gente ganhou Aqui é o treino tático, né, velho A gente Que é o do dia aí Primeiramente Eu vou dar uma olhadinha aqui Pra vocês aqui A lista de técnico Aí atualizada Ó Alguns técnicos aqui Disponíveis aqui Quem pegou o gerenciamento de técnico Na semana passada Se deu de bem, mano Porque Daqui que vem um técnico bom Com o gerenciamento bom Que a gente gosta Vai demorar, hein, rapaziada Quem pegou O gerenciamento aí Se deu bem, mano Se deu bem É Aqui Contrato de empréstimo Ó o Valência, mano Eu queria pegar esse Valência aí, velho Lateral direito Muito bom jogador Almar, tá Kalendito Amir Quem é que é um jogador, né, mano Como um empréstimo Vamos dar uma olhadinha lá Nas copinhas, rapaz Tentando fazer esse vídeo aqui O mais rápido possível Porque eu ainda vou trabalhar, mano Copa do desafio online Vamos dar uma olhadinha aqui Pra vocês aqui, velho Aqui, ó Modo co-op, mano Aqui é o modo co-op Jogo único Ó Co-op challenge Jogo único Empresário especial, hein, mano Que ganhar E a partir da segunda vitória 500GP Jogo único ali Aqui, aqui, copa do desafio Copa do desafio contra o computador Nesse aqui, sistema eliminatório Sistema eliminatório Aproveitando aí Aproveitando aí pra agradecer O nosso parceiro aí Luciano Sabino Ele na nossa última live Fez uma doação top Ele na live Ele na live do 100 conto E me deu o código Me deu o código pra eu comprar Só de moeda aí, ó Por isso que a gente tá com essa moeda todinha aí Aí a gente rodou na nossa live aí Passada A gente conseguiu pegar o Mertens Conseguiu pegar também o... O Sterling também lá, mano Valeu, Luciano Isso é top demais, mano Tamo junto sempre Aqui é a empresária especial, né Ó Primeiramente eu vou rodar isso aqui, galera É a empresária especial PMI Que é o que eu rodei Que é o que a gente ganha toda terça Eu não rodei ainda não Isso aí não Eu vou rodar aqui na live Vamos ver se a gente dá sorte De tirar alguém bom aí E... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Prato, mano Já é certo, né, velho Já é certo vim bola prata, velho Já é certeza Vim bola prata porque... Ó É muita bola prata, mano Isso é doido Caixa de colecionador Vamos ver como é que tá aqui A caixa de colecionador 23 bola preta 112 bola dourada E 315 bola prata Ó Mano Vem embora pro time Cristiano Ronaldo Tá demorando muito, mano Que nem mal Marcelo Coutinho Dos balas ali Ó o B, ó Robert Mayang Tem um Lukaku Porra, mano Ó Levandós Turisma Salah Suárez Ali Cavani Ah, Guilherme Guain Porra, mano Cristiano Ronaldo Poderia até vir, né, velho Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou dar uma rodada aqui nesse De GP Vou rodar nesse aqui De GP uma vez E a gente vai rodar lá No destaque da semana Vamos ver se a gente tem sorte De vir Vou dar uma rodada aqui nesse Nem vejo, mano Não vem não, mano Nem a pau, velho Cê é doido, mano Cê é doido, mano Cê é doido, Conano Ajuda aí, Conano Ajuda, Conano Bola prata, mano Como já de costume aí, né Agora vamos lá no destaque da semana aqui, velho Ó Nesse aqui 27,2% De vir bola preta, mano Nesse aqui, ó Só que tem Cavani E aí Pô, vai aqui, galera Na moral Vou ser sincero aqui Não tem Ninguém que me interessa não, mano Na moral mesmo, velho Eu vou rodar no Do Napoli, velho Porque aqui, ó 100% bola preta Aqui é 100% bola preta E Tem o Mertens aí, mano Eu já peguei ele, né Mas aí também tem o Colibali, né, velho Monstro, aí Colibali Vou rodar aqui, velho Não Vou rodar nesse aqui Na do Napoli aqui Vamos ver se a gente tem sorte aí De vir Pô, se vinha pelo menos Três jogadores igual, né, Konami Ajuda aí, Konami Ajuda aí, Konami De vir três igual Pra eu fazer a troca Ó, pé esquerda Achei que É, monstro Milik Porra, a Pekiria pelo menos Pelo menos que venha o Se venha o Milik agora, mano Venha logo Mais duas vezes ele, hein Ajuda aí, Konami Ajuda aí, mano Vem mais duas vezes Vem ele mais duas vezes, mano Vem Mais duas vezes É ele novo, eu acho É não, mano Porra Aí Que pelo menos vem agora o Colibali, né, Konami Pelo menos que agora vem o Colibali, né, mano Última tentativa Bora, pelo menos vem a Colibali agora, né, mano Vamos ver Ó lá Ó lá, ó Ó lá, ó Alã, mano Não vê o Colibali, velho Essa Konami tá de brincadeira, velho Você é doido, mano Tá bom Tá bom Alã também é um bom jogador Um bom MLG, o Alã, mano Um bom MLG, velho É que nem eu disse, rapaz Ela é aqui, mano Aqui não Ó, 23 bola preta Não, aqui não, mano Aqui não, quer dizer, aqui, ó Ó Aqui não tem ninguém que me interessa, não, mano Na moral mesmo Na moral mesmo Só, ó Maioria ali, bola dourada Tem ninguém que me interessa, não Então é isso aí, rapaziada Espero que gostem Espero que tenha gostado do vídeo aí Deixa o like aí pra fortalecer Deixa aí nos comentários aí Quem vocês tirou nesse empresário aí, galera Se vocês deram sorte ou não Então, é isso aí Se é novo no canal Se inscreve e ativa o sininho Deixa o like aí pra fortalecer Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Forte abraço E Fui